Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, crescendo um vídeo diferente para o canal. Tô aqui hoje com pet designers, tá? Pra fazer banner, essas coisas, tá? Mas aí nem serve pra youtuber também, tá? Tipo, eu coloquei aqui uns vídeos pra quem me frê, tá? Tipo, heróico, falso cão, morri, não, não sei, uns forritos, tá? Legal! Legal! Ah, e aqui temos henters gamer, tá? Mais pra frente eu tenho o fator de sal, tá? Tipo, temos henters aqui gamer, vamos pôr, tipo, um aqui, tipo, temos aqui o Crash, esse tá louco aqui, como eu sei lá, fica copando, bom, mas o que eu ia falar, temos Sonic, aqui, mas eu vou adicionando mais, tá? Pelas atualizações futuras, temos ícoles de redes sociais, tipo, eu me escrevi pro louco, custou os pets que eu tinha aqui, tá? Acho que eu peguei uns logo, se vim de só, que no momento já temos de Crash, Minecraft e KS4, mas eu vou pôr tanto mais, tá? E aqui temos Funkos, uma pancada de Funkos aqui, temos Crash, 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 pra quem que não sabe, é simulador default, tá? Esse aqui eu vou pôr tanto mais, tá? Esse aqui eu vou pôr tanto no banner do canal, tá? Tipo, temos mirror sets também, que até eu fiz série de mirror sets aí no canal, tá? Minecraft também, mas foi eu que tirei print, tá? Tipo, esse Skyworks aqui, que eu tirei print, é com o Skycraft, galera Mas só que foi isso aqui, eu que peguei com a internet, tá? Principalmente eu peguei esse aqui, que muitas vezes, inclusive eu tava tentando caçar e eu não conseguia Aí é só, finalmente, só agora que eu consegui caçar esse fundo, tá? Mas aí tem outros, esse Skyworks aqui foi eu que tirei print, tá? E a Galaxy ainda Esse, esse Skyworks aqui é assim, tá, galera? Tranquilíssimo forte, que aqui sou de corrida C.S. Go, que eu coloquei só uma no momento E Crash Win Race Microfield, que eu coloquei bastante fundo Pra as últimas grandes splits que teve Que era grande premium Mas foi uma pancada que eu coloquei, galera Esse aqui só são Crash Nitro Kart, tá? Essas coisas aqui E esse aqui é o Crash Panticoot, que é o Alfa Hoff Cortex Que é um jogo que já caiu em tempo pra ser pro canal E esse aqui só ganha inscrito E esse aqui só ganha inscrito Que eu vou fazer isso pra vocês Até o 5K foi confirmado, tá? Então é isso, o Callout estará pelo Mediafiring, tá? Tá? Se o Callout ficar fora do ar, vocês me avisem, tá? Então é isso, se gostaram desse vídeo, deixe seu like Se eu pegar um bom feedback, eu faço uma fake coisa pra vocês, cara Falou Tchau Tchau